E vamos então convidar aqui agora no palco eles que serão os responsáveis pelas notas dos candidatos desta tarde. E vamos então convidar aqui no palco eles que serão os candidatos. E vamos então convidar aqui no palco. Amém. 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 Eu não imaginava que eu ia ganhar pelo menos um prêmio assim, mas realmente uma emoção para mim. Quantos anos você tem, Gustavo? Eu tenho 17. 17 anos? E quem te incentivou a participar do concurso? Ah, meus pais, né? Tipo, eles... Que eu já participei do concurso do Novos Talentos da IPC, né? Que teve a organização lá em Kanagawa. Aí eu tirei o terceiro lugar lá, né? Aí, tipo, daí eu fiquei meio confiante em mim, aí eu decidi participar do Starclicks também, né? Parabéns, você tem uma voz muito linda e vai participar de outros concursos, Mário. Com certeza, né? O Starclicks do ano que vem também, né? Quem sabe? Com certeza. E eles fizeram uma homenagem linda para você. Conta para a gente um pouquinho sobre essa homenagem, o que você sentiu? Na hora que eu tinha visto aquele cartazinho, né? Só que eu não imaginava que era uma homenagem para mim. Tipo, não imaginava nem que era uma homenagem, né? Mas na hora que fizeram a homenagem para mim, nossa, revelaram o meu lado sensível. Ai, mas todo mundo é um pouquinho sensível, né? É, eu já sou de exagero. Nossa! Eu choro muito porque, nossa, foi uma coisa que eu nem esperava, né? Tipo, o meu problema é meio sério, que é um câncer. Tem que fazer quimioterapia. A partir da semana que vem já vou iniciar a quimioterapia. Só que continua sendo forte, né? Força sempre. Força sempre, isso. Mas, mesmo assim, com todos esses problemas, você não desistiu do seu sonho, você vai correr atrás. Não desisti e nunca vão desistir. Isso mesmo, parabéns. Parabéns em dobro, em triplo, porque você é um guerreiro. Muito obrigado mesmo. Parabéns em dobro, porque você não desistiu do seu sonho, você não desistiu do seu sonho, você não desistiu do seu sonho, você não desistiu do seu sonho. Não desistiu do seu sonho, você não desistiu do seu sonho. Não desistiu do seu sonho, você não desistiu do seu sonho. Música Música Música